E aí pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Como passaram a semana? Desenharam bastante? Praticaram bastante? Nós fizemos muito desenho de pés na semana passada, né? E hoje nós vamos mudar um pouquinho, sair um pouco de anatomia Voltar um pouco mais para as técnicas do uso de caneta, né? Porque nós não falamos mais sobre arte final E é bom agora então a gente falar sobre arte final parte 2 Focado em bico de pena, né? Bico de pena é uma coisa que muitos de vocês têm me perguntado Como que eu utilizo, como que são algumas técnicas Como que a gente começa a usar Porque muitas pessoas têm um interesse em começar Mas não sabem como que dá esse primeiro passo, né? Como que você organiza o material Como que você compra a escolha Como que você prepara a folha Existem algumas referências que você pode seguir Para facilitar você na hora de começar do jeito certo, né? Eu pretendo mostrar algumas dessas técnicas hoje aqui Aliado com alguns exercícios para você praticar E fica bom Pelo menos durante esse início, né? Então esse vídeo eu creio que seja bom para quem está começando Do zero Mas também da metade para o final Eu acho que ele é válido para quem já tem algum conhecimento Porque eu vou passar algumas técnicas um pouco mais avançadas Que eu acho que seria legal que todo mundo ia ouvir Então vamos lá O que é uma bigo de pena? Bigo de pena é um material antigo, né? Utilizado desde a época da pré-história Basicamente eles já usavam ossos, né? Com essas formas de... Assim, cortadas, né? De pena para poder usar tinta Para poder escrever Então eles usavam isso aí para poder escrever em pele de animal Em papel Depois eles passaram a usar isso aí em papiros Depois eles escreveram isso em artes Então o foco que nós temos aqui Inclusive são São muitos grandes artistas Que eu uso como referência hoje em dia Que é... Nomes como Hendrick Gochus É um que eu gosto muito Tem Peter Paul Rubens É um que eu gosto muito Tem... Autores um pouco mais modernos, né? Que tem Bernie Wright É um que eu gosto muito O próprio Eleutério Serpieri Que já é um pouco mais para o público adulto Também eu gosto bastante também É... Alguns japoneses também Tem o desenhista do Gon Que é aquele dinossaurinho, né? É... O próprio Takehiko Inouhui Que faz o Vagabonde O desenho muito bem também Enfim, existem muitos e muitos artistas bons aí Que eu pretendo deixar os nomes deles Na descrição desse vídeo Você pode verificar no Google depois E pegar referências com eles, tá bom? Eles são mestres no uso do Nankin E da Bico de Pena Tá bom? Então vamos lá Falando sobre a caneta, né? Aqui Nankin Como que a gente utiliza? A caneta ela é utilizada Ela é composta De algumas partes, né? Quando a gente observa ela assim Ela tá inteira Mas Quando a gente pega E separa Ela assim Ela tem algumas partes individuais, né? Temos aqui A pena em si, né? Que é essa parte metálica E temos aqui o suporte É... O suporte Ele vem em vários formatos diferentes Não é... Não é só... Só esse que você conhece aqui assim, né? Que é o padrão Esse aqui Olhando bem perto da câmera Aqui assim, ó Vocês vão ver que ele tem Uma espécie de... De... Uma boca Com três ou quatro dentes Que eles fecham assim Né? Então a ideia dele é agarrar A sua pena E deixar ela Bem Firme nas laterais Tá vendo? É como se fossem três garras Lá dentro Então quando você vai encaixar ela Digamos que a sua... A sua pena está aqui, né? Você vai encaixar ela Você encaixa ela Nos cantos Aqui, ó Desta maneira Vou mostrar pra vocês aqui, ó Tá vendo? Ela fica Fica no canto Né? Não fica no centro Tá? Esse É um estilo de suporte Agora Nós temos o próximo Que assim Que é esse aqui É... Não sei se existem Marcas como essa Vendendo na América do Sul E etc Mas essa marca aqui The Litter Ela é japonesa É... Ela Também é possível De você conectar Esse mesmo tipo de pena Que eu usei aqui Só que de maneira diferente, ó Se vocês observarem Aqui a frente dessa Ela é redondinha Tá? Se a câmera Ajudar a focar Vai lá A câmera Me ajuda aqui Aê Tá vendo aqui, ó E ela permite A você conectar Desse jeito aqui, ó Assim, ó Tá? Então ela É um suporte Um pouco diferente Mas também Ele funciona Do mesmo jeito, né? Não muda Não muda muito Em relação A sua função Afinal É... O próximo aqui Nós temos Essa caneta Que a gente chama De mosquito Ela é fininha, né? Eu acho que ela é Mais fininha Que nós temos aqui Que é... Ela tem uma entrada Basicamente oca Não tem nada de especial Sobre essa entrada Ela é oca E você pode Meramente conectar A sua ponta Desse jeito E você tem aí A sua... Sua briga de pena Pra fazer aqueles detalhes Arte final Mais... Mais... É... Focados, né? Menorzinhos De textura Pontinhos E etc, né? Essa é uma E aí O último tipo Que eu vou mostrar Pra vocês hoje Que assim Falar a respeito É a famosa Tinteiro, né? Tinteiro você acha aí Muitos... Muitas lojas Pra vender, né? Elas são bonitas Tal... Garbosas Coloridas Brilhantes Eu particularmente Não uso, tá pessoal? É... Vai de gosto pessoal De cada um Mas ela é perfeitamente Boa pra ser utilizada Ela possui um refil Aqui atrás, né? Que pode ser preenchido Por nanquim E depois você vai usar E vai trocando, né? É bom pra você carregar Onde você quiser Ela é bem limpa Fácil de manusear Fácil de trocar Não faz muita bagunça, né? É... Bonita Mas assim Eu ainda prefiro as antigas Tá bom? Aí vai de gosto De cada um No caso hoje Eu vou utilizar O bico de pena clássico Que é esse aqui Com suporte padrão Conectado aqui Na sua ponta Normal É... Claro que com os nanquinhos mais baratos Eles tendem a ser mais fracos Eles são mais transparentes Eles não tem aquele Cor de preto total, né? Eles tem um cinza, né? E muitas vezes Eles acabam sendo até grossos Até... E acabam Entupindo, né? A... O caminho, né? O... Aquela fibra Que a sua pena tem Porque entenda o seguinte Quando a gente fala aqui da pena Aqui assim Ela tem um desenho Tá vendo? E esse desenho Ele funciona da seguinte maneira Quando você coloca o nanquim Dentro Desculpa Quando você coloca a sua pena, né? Dentro do nanquim Aqui assim Ele vai encher Esse bico Até certo ponto E aí no que você apoia Faz pressão na folha Ela abre E ela abre E o seu nanquim Vai deslizar Através dessa fenda Até sair na folha Então é isso que permite Você segurar um pouco do nanquim E passar pra folha O problema de você usar Um nanquim mais barato É que... Ele é muito grosso Ele acaba meio que Coagulando Vamos dizer assim, né? Ele faz bolinhas Dentro dessa fenda E isso Estraga a sua caneta, né? Seca muito rápido Você tem que ficar trocando Limpando Trocando ela Toda hora Entre outras Que você tem Entre outras penas diferentes Porque você não vai conseguir Trabalhar com uma pena Com um nanquim fraco Durante mais do que 20 minutos Sem que você precise Limpar Se não vai secar Você vai estragar Sua caneta E não vai poder usar Por muito tempo Então Às vezes vale a pena Você investir Com um nanquim um pouco melhor Talvez importado Nanquim da Índia Ou algum Coenor Que eles falam assim Porque Ele Segura um pouco mais Ele é um pouco mais líquido É mais fácil De você Utilizar E ele dura mais tempo Na sua caneta Sem estragar Tá bom? Então, jóia Voltando aqui Quando a gente abre O nosso nanquim Aqui Já sujei o dedo Inclusive Muito cuidado com isso Na hora de você Manusear o seu desenho Na hora de utilizar O seu nanquim Você tem que também Fazer uma boa escolha Em relação ao papel Você pode Simplesmente usar Um papel sulfite Que é esse aqui Ele dobra fácil É fácil de você achar Em qualquer lugar O problema dele É que ele é fino demais Então se você usar o nanquim A chance é grande De que a tinta vai vazar E passar para as folhas de trás Então cuidado Eu particularmente Prefiro usar folhas mais grossas Hoje aqui Eu estou usando Folha de papel fabriano Que é esse aqui Mas vocês podem usar qualquer um Eu gosto muito De usar o papel Tensom Também Sendo maior Que uma gramatura De 180 Por aí Já é o suficiente Porque o nanquim Não vai ter risco De passar Para a folha de baixo Ou sujar sua mesa Então Use uma folha Um pouco mais grossa Uma vez que você está Com o nanquim Aqui na mesa Você vai Apenas Preencher Ele Descer ele Até ele Encher No máximo Até aqui Não precisa ser mais do que isso Metade Mais ou menos Vamos tirar o excesso Aqui na lateral Por que eu falo que não precisa ser mais do que isso Porque Ele tem a região que eu falei para você Que é da fenda E essa fenda Ela vai até aquela bolinha Aquele espaço Aquela abertura Então não tem sentido Para você Colocar mais nanquim A fundo Do que isso Porque Ele só tem que preencher A fenda E a bolinha Aquele espaço Aquele buraco Não tem por que você colocar mais do que isso Porque você só vai fazer sujeira E vai gastar Seu nanquim é toa Aqui em relação as linhas Aqui Observe como que A caneta Bic de pene Ela é um pouco diferente Da descartável Ou da caneta bic Porque Quando a gente faz as linhas A gente tem o controle Não apenas fazer uma linha De ponta a ponta Que seja da mesma costura Mas nós temos a opção também De deixar ela grossa Fina Ou Fina E grossa Né Olha lá Então Essa chance De você controlar A pressão da linha Isso é o que faz toda a diferença Na bico de perna E é por isso Que essa técnica Tem sido priorizada Pelos grandes artistas Do passado Porque você consegue Fazer uns efeitos Muito legais Aqui de rachura De sombreado Claro que Quando ela acaba Ou se sente Que ela acaba É só você Tirar o excesso De novo aqui E Continuar Vale lembrar Que eu estou fazendo Apenas Testes Aqui com vocês Eu não estou No desenho oficial Se eu tivesse Trabalhando No desenho oficial Eu certamente Teria aqui Uma outra folha De suporte Do lado Por que? Por causa Que eu tenho que Primeiro tirar Vamos dizer assim O excesso Do nanquim Numa folha Separada Tipo assim E aí depois Você parte Para o seu desenho Por que isso? Porque Imagina né Que você não tem Aquela bolha De nanquim Escondida Dentro da sua caneta E você vai ter que Tirar essa bolha Aqui antes É melhor que ela Fique aqui O excesso Apareça aqui Do que ele Vim sujar Seu desenho Aqui Então Não fica de olho Para poder Limpar o desenho E deixar ele Bem organizado Para que você Não tenha surpresas Aí no meio do caminho E quais seriam Alguns exercícios Que a gente pode fazer Bom A gente pode fazer Eles direto Com a caneta Que nem eu estou fazendo Assim Só por curiosidade Só arriscando Como a gente pode Também preparar antes Preparar o terreno Com o lápis Direto na caneta Assim Eu Eu particularmente Recomendo a você Fazer as linhas Cumpridas Que nem eu falei Na aula passada Na aula Na aula de arte final 1 Fazer linhas Cumpridas Conectando-as O melhor Que você conseguir De maneira sequencial E também Adicione curvas Porque a curva Ela é mais difícil De fazer Do que a reta Especialmente Quando você Você faz Curvas muito Compridas Bom Eu fiz alguns testes Aqui sim Eu vou Inclusive Continuar usando O nanquim Em um segundo Mas antes De continuar Eu vou trocar Agora a ponta Que assenta Esse nanquim Com todo cuidado Muito bem Então aqui Vocês observam Que nós temos Dois tipos De pena Essas são Para desenho E essas aqui São para escrita Que você consegue Identificar qual a diferença Entre uma e a outra É simples Essa aqui É de desenho Ela é uma ponta Afiada Como se fosse uma Lâmina mesmo Observando aqui Ela é bem Ponte aguda Enquanto que essa aqui Na lateral A descrita Ela é Cortada Quadrada É bem simples Bem fácil De você identificar A diferença De uma para a outra E lógico Cada uma delas Existem diferenças De tamanho Então você vai ter A sua Caneta de caligrafia Com pontas Aí Quadradinhas Cortadas Muito discretas Mas também São feitas Para caligrafia Do mesmo jeito Como o foco Nosso hoje Não é caligrafia É desenho Então eu vou deixar Essa parte da escrita Quem sabe Para um outro vídeo Porque o trabalho De caligrafia É uma coisa Que eu faço Como profissão Para produzir logos E tal Em publicidade E propaganda Só que isso Eu acho que é um tópico Para uma próxima vez Utilizando aqui A nanquinha Eu vou diminuir Agora o tamanho Da ponta E fazer um traço Ainda mais fino Porque eu quero Começar a passar Para vocês Alguns exercícios Então vamos lá Vamos pegar aqui Por exemplo Uma esfera Desse jeito E vamos Dividir ela Em algumas vezes Fazer uma divisão Aqui Outra aqui E outra aqui Assim Tá Vocês vão observar Que nós temos aqui Várias Vários elementos Várias peças Que estão na frente E outras atrás Aqui assim Tá bem fraquinho O desenho Desse jeito Para que vocês Possam identificar Se por acaso O seu desenho Na sua casa Estiver ainda mais forte Use uma borracha Não deixa O seu traço Forte Você tem que Suavizar o traço Que nem eu já falei Na outra aula também Por causa que No momento que você Passa a sua caneta Em cima do grafite A sua caneta Ela está Absorvendo O pó Do seu grafite Então você vai Estragar a sua caneta Se você não vier E suavizar o traço Antes Você tem que Passar uma borracha Um pouco de leve Pelo menos Para tirar a essência Para deixar um pouco Mais fraquinho Você tira assim O suficiente Só para você conseguir Observar E identificar Aquela coisa Não precisa também Tirar tudo Porque senão Você não enxerga nada Mas assim Eu consigo olhar Consigo saber Onde está aquela coisa E o traço Está fraco o suficiente Para poder trabalhar Veja que eu troquei A caneta agora Eu peguei Com a pontinha menor Utilizando Aquele suporte Japonês Que eu comentei Vou pegar agora O ronanquinha Aqui um pouquinho Vou tirar o excesso Na lateral Aquecendo o potinho Agora Além disso Eu vou dar uns Dois toques Aqui na folha Separada Aqui ó Para poder Evitar Qualquer susto De não ser pego De surpresa Com o desenho E aí Aqui que nós temos A esfera Que era grande E eu vou contornar Ela ao redor E aí Chegou nessa parte Das linhas Eu vou fazer Alguns efeitos Diferentes Sempre observe Como que eu estou desenhando De cima para baixo Eu tenho uma preferência Para poder fazer desse jeito Porque eu acho Que facilita Eu acho Que a Olha Ela tem a textura Mais suave Quando você trabalha De cima para baixo Com o traço Sendo que Se você luta Contra a folha Se você faz Um traço De baixo Para cima É muito mais complicado Para você Garantir um traço Fluido Um traço Contínuo Porque você vai estar Aplicando muito mais pressão E causando atrito O que não é necessário Bom Tendo aqui Algumas linhas Desse jeito A gente pode agora Começar a falar Sobre Algumas técnicas Fazer rachura Rachura É uma coisa Que é Complexa Mas não é Nem um bicho De sete cabeças Porque Ela se baseia Muito em sombreado Vocês vão lembrar Nos desenhos Na aula passada Que nós conversamos Sobre sombrear Também Se vocês acompanharam O canal Vocês vão ver Que o sombreado Ele é composto De zonas De degradê Nós temos aí Uma esfera Por exemplo Aqui sim Nós temos aquela região Temos aquela região Que ela é mais escura Do lado de cá Vamos dizer por exemplo Que a luz esteja vindo daqui Tá bom Assim Temos uma região Que ela é mais escura Aqui Aí ela passa Para uma região Um pouco mais clara Aqui E ela clareia Aqui assim Então Fazer um pouquinho Esse disco Maciado Um dedo Desse jeito Né Muito bem Então Com essa esfera Sombreada Vamos observar Que tem a região Aqui ó Da luz Tá batendo em cima Região Mediana Da sombra E a região Da sombra Completa São três momentos Né Um Dois Três Aqui assim O que a gente pode Passar isso O que nós podemos Transferir esse conhecimento Para Para a rachura A ideia é mesmo Você precisa demonstrar Através Dos traços Cruzados Que aqui É uma região escura Ali é média E ali é clara E como que você vai fazer isso Quando aqui Cruzando malhas É a essência Da rachura Ah mas como é que eu vou saber Quando que a gente vai usar Mais ou menos malhas A gente pega por exemplo Um desenho desse Que eu fiz aqui Já faz algum tempo Esse desenho dessa mão Aqui assim A gente olha A gente olha esse desenho aqui assim Bem de pertinho E vai olhar Tipo Sei lá Vamos dizer Aqui Essa parte Nossa que confusão Como é que eu vou saber Quando que eu vou usar Essa região Com muita rachura Quando que eu vou passar Para a região mais clara Como que eu vou identificar Simples Pensa de forma geométrica Essa aqui é como eu sempre falo Nas minhas aulas Deconstrói Simplifica Pensa em cilindro Pensa em quadrado Pensa em círculo Se nós temos essa região Aqui Que ela é redonda Desse jeito Como que seria O sombreado dela Na realidade Nós temos ela aqui assim Ela seria dividida em três Zonas Aqui assim Uma, duas, três Correto? O que nós vamos precisar fazer É deixar essa região aqui Mais escura Assim Essa região Levemente mais clara E a região ali Mais clara também Tá? Separação aqui E no quesito Separação de Rachura Para a gente poder colocar Uma camada Duas ou três Tem um exercício Que você também pode fazer E eu vou passar agora Aqui assim Para vocês Vamos fazer assim Um retângulo Desse jeito Assim Vamos dividir ele Sei lá Em apenas três Momentos Aqui assim Tá bom? Aqui assim Faz conta que aqui Está o nosso sol Nossa referência da luz Bem aqui em cima E aqui do outro lado Está a sombra Tá bom? Então aqui É o preto completo E aqui é o branco completo E aqui é o meio termo Seria o cinda Por exemplo Então na hora Que a gente vai traduzir Isso por nanquim Nós vamos pensar em camadas Camadas sobrepostas Uma em cima da outra Em cima da outra Em cima da outra É simples É simples para a gente pegar E apenas Rachurar Pegando já o nanquim Aqui, tá bom? Tirando aqui o nanquim Passando aqui Do lado aqui Conformando que ele não secou ainda Porque é fácil Desses nanquim secar Você deixar aberto Que nem eu deixei Aí ó Legal pessoal Então aqui nós temos Uma região inteira Sombrada com uma camada O que são algumas particularidades Que eu preciso Que vocês atentem Primeiramente o espaçamento Observe aí Que o espaçamento dela É exatamente igual Uma linha da outra Eu não deixei Linhas encavaladas Eu não coloquei Tipo Espaçamento diferente Elas todas Seguem um padrãozinho Vocês não podem mudar Camada E distanciamento Nesse tipo de sombrear Tá bom? Observe como que Nos cantinhos aqui Chega nos cantinhos aqui Eu também mantenho O mesmo espaçamento Muitas pessoas Têm o hábito De fazer isso aqui Eles chegam nesse cantinho Aqui assim Vamos dizer Esse exemplo aqui assim Vem fazendo Tipo A rachura Aqui assim Dessa distância Aí vai chegando aqui Vai diminuindo Diminui Diminui E vira um degradê Tá vendo? Aqui assim Uma olhada bem pertinho Aqui ó Assim Tá vendo? Se você Faz isso E você não faz isso Começa a se policiar Aí Porque isso aqui Não pode Tem que ser isso aqui Dá o espaçamento Correto Tá bom? Muito bem Então voltando aqui A teoria Se aqui Nós temos a parte do sol Que está batendo mais luz Significa que aqui Tem mais luz Não vai ter muita referência De sombra alguma Que é a parte número 1 Então vamos escrever aqui Para vocês 1, 2, 3 Aqui A zona 1 Que é essa aqui Mais próxima do sol Ela só vai ter uma camada De rachura Por causa que ela Está mais clara Agora a segunda Aqui ó Ela vai receber duas camadas De rachura E a terceira E a terceira E a terceira também Por causa que As duas estão conectadas Uma na outra Agora como que eu vou Posicionar essas linhas Digamos que a linha Está Vamos dizer aqui Nessa direção Assim Ela está apontando Para lá Eu vou mudar levemente A direção E fazer um pouquinho Mais para cá Assim ó Esse tipo assim Se eu fizer a linha Nessa direção Eu vou girar levemente A folha E mudar a direção Para poder fazer Vamos dizer Aqui Nessa direção Está bom Agora eu vou vir aqui assim Com a mesma distância Legal E aí pessoal Nós temos agora Duas camadas Cheias Refere-se As regiões Mais escuras Então a segunda camada Ela está com duas camadas E a terceira Por enquanto Ela está com duas também Mas a gente vai colocar agora Mais uma para ela também Para poder finalizar O degradê Então vamos lá A terceira É a mesma coisa Então se a gente fez As linhas Nessa direção A outra Veio nessa direção A outra Vai ser Nessa direção E apenas Na parte 3 Tá bom Então vamos lá Deixa eu ver se ainda tem nanquim Acabou o nanquim Mais um pouquinho Olha lá pessoal Eu só tive que voltar Para a caneta anterior Por causa que as minhas duas Já secaram Já Elas estão ali no canto Já secaram Então vamos lá Eu não vou parar a aula aqui Só para ir lavar a caneta Então eu preciso Ir usando as que eu tenho Com isso nós temos aí Nossa escala de degradê Do mais claro Para o mais escuro E assim Consecutivamente Se vocês quiserem Colocar mais camadas É simples É só vocês passarem Tá E faz de conta agora Que eu quero trabalhar Nesse círculo aqui Nos dois aqui Eu mexi com eles Com curvas Como é que a gente faria Em relação a isso Bom Aí você tem dois jeitos Você pode abordar Essa situação Utilizando linhas retas Também Que nem eu fiz aqui Sem se preocupar muito Com análise planar Ou você vai Avaliar a superfície E você vai Colocar curvas adequadas Eu vou fazer um pouco Dos dois Para vocês verem Como que seria Tá bom Pensar então Que a luz está vindo Por exemplo Daqui Nesse caso Vindo daqui Então Eu vou colocar Tem que ir de leve Aqui com essa caneta Que ela é bem forte Eu estou aplicando Pessoal Um pouco De análise planar Aqui assim Que é aquele efeito Da curva Que nós conversamos Na aula passada De sombreado Então Observe como que Ela vai curvando Conforme vai indo pra lá Desse jeito Então eu enchi Aqui A primeira parte Vou mostrar aqui Pra gente pertinho Ela está cheia ali Agora eu vou passar Para a segunda parte Agora Deixa eu fazer a divisão Antes Para não me perder Aqui A divisão da segunda parte Vai ser Aqui E a divisão da terceira parte Vai ser Aqui Já está marcada Só para me orientar E depois No futuro Vocês não vão nem precisar Fazer essa divisão Tá pessoal Vocês conseguirão Fazer ela de cabeça Sem precisar De nenhuma demarcação Se vocês tem dúvida Em relação a como Posicionar a sombra Desse jeito Fazer essas curvas Assim que eu estou fazendo É só assistir A aula passada Que eu expliquei Isso tudo Já em sombreado Tá bom Já está explicado lá Esse tópico Eu estou apenas Transferindo O conhecimento E aplicando na caneta Mas na verdade A ideia É a mesma Então pronto Nós temos aí Um efeito De sombreado Em rachura Bem simples Numa esfera É Digamos que eu queira Fazer um desenho Um pouco mais complexo Aqui do lado de cá Eu vou primeiro Primeiro Esboçar aqui Alguma coisa E a gente já conversa Só um segundinho Enfim É apenas um desenho Rápido Aqui assim De uma mão Para pensar Como que a gente pode Agora artinalizar Nesse desenho Observe em relação Ao tamanho das minhas mãos Perto do meu desenho É um desenho Pequeno Olha o tamanho dele Em relação a minhas mãos Então eu acho Que esse tipo de pena Que eu tenho aqui Em mãos Não é o ideal Para esse caso Eu vou ter que escolher Outro material Se vocês não tiverem Outra pena Em tamanho diferente Vocês usam O que vocês tiverem Claro Mas se você tem a chance De escolher outra Muda Por causa que Essa aqui está grande Entendeu Eu vou pegar aquela anterior Que eu comentei com vocês Chamada mosquito Essa aqui Por causa que ela é pequenininha Eu acho que para ela Passar um tipo de De rachura Aqui vai ser um pouco Mais tranquilo Porque olha O tamanho dela Em relação ao desenho Então por isso Que o peso Da sua linha Versus o tamanho Do seu desenho É uma coisa assim Que tem que ser Muito bem planejado Antes de você começar o trabalho Não sair desenhando Assim de qualquer tamanho Sendo que você não tem O seu O seu material pronto Para poder equivaler Então se eu fizer um traço Aqui do lado Por exemplo Vocês vão ver que eles são Bem fraquinhos Tá Se eu fosse sombrear agora Aqui essa mão Vamos dizer que está vindo a luz Daqui Desse jeito aqui Então Eu sei que Os dedos aqui Eles são Como se fosse uma espécie De cilindro Então cada um deles Pode ser sombreado Individualmente Como se fosse um cilindro E a lateral da mão Ela é bem mais quadrada Lógico Então Eu vou colocar Nas linhas aqui Se o meu nanquim me ajudar Vamos lá Aqui Novamente Eu estou fazendo Todos os traços Com o mesmo espaçamento Tá Eu não estou Não estou mudando Não estou fazendo isso aqui Isso aqui Vem isso E depois vem isso Isso aqui não Eu estou fazendo O mesmo espaçamento Para todos eles Porque nesse início A padronização Ela é Muito importante Para que você possa garantir Aquele efeito bonito E organizado No final Vocês devem perceber também Como que eu mantive Todas as linhas Nessa primeira etapa Na mesma direção Dá uma olhada Todas elas estão vindo Nessa direção Por causa que isso me facilita Depois Na hora que eu for Colocar outras camadas É fácil Para eu poder girar A caneta um pouquinho Só essa de girar um pouquinho A caneta já é o suficiente Para eu entender Que a próxima camada Para tudo É só você manter Aquela outra orientação Do ângulo Você vai mudar um pouquinho O ângulo E pode fazer tudo de novo Com outro ângulo Sem medo Você não precisa ficar Recalculando Como que eu faço agora Aqui Mudou Será que agora Eu vou para lá Não, não Faz tudo igual Claro que isso não é uma Absoluta Não é uma regra Que você precisa fazer isso Não é todo mundo que faz isso Tem pessoas que mudam O que não tem problema nenhum Cada um tem o seu estilo Segunda camada adicionada E se vocês observarem Bem pertinho Aqui Vocês vão ver Que aqui no cantinho Aqui no cantinho Eu não coloquei A segunda camada Eu me referi A segunda camada Eu não cobri Até o final Eu parei um pouquinho Antes de chegar no limite Tá vendo ali Eu fiz só o centro O cantinho Eu também não fiz E eu também não avancei Nessa parte também Por que isso? Porque nós temos Aquele ponto Que a gente chama Da luz de oclusão Né pessoal Quando a gente fala Sobre luz e sombra De objetos Vamos dizer que Nós temos aqui Né Aqui ó Essa bolinha Aqui sim Nós temos A luz que rebate No chão E volta Ao objeto Então isso Gera aí Uma região Assim ó Bem pertinho Aqui ó Esse espacinho Que tem aqui Isso é a luz de oclusão É a luz que rebate No seu cenário E volta de volta Com o seu objeto Então Se você puder Aplicar isso Em outras partes Do seu desenho Ajuda também É difícil perceber ali ó Mas O bom olho O olho treinado Vai saber Que existe uma Curvatura um pouco Mais realista ali né Bom pessoal Então Hoje foi A introdução Ao desenho De bico de pena né Utilizando Alguns métodos De como que você pode Preparar a folha Como que você pode Preparar o nanquim Como que você separa A pena Como que você manuseia O jeito que você Pegar a caneta Como que você suja a mão Como que você vai Lavar a mão Depois da aula Quando você usa Vico de pena Você tem que estar Preparado para poder Organizar e Ter um trabalho Um pouco maior né É diferente de você Usar uma Caneta descartável Por exemplo Que é bem mais limpa né Mas os resultados São muito bons São muito gratificantes Tanto é que Ela já é utilizada Faz tanto tempo Pelos mestres né Os antigos mestres Na aula que vem Que eu vou falar Sobre arte final também O foco vai ser Um pouco mais Sobre Sobre caneta Bic Sobre sombreado Mais pesado Sobre exercícios Mais avançados Só que eu vou Continuar aplicando Esse conceito De sombreado né Que eu fiz nas aulas Passadas Para vocês melhorarem Porque não tem como Você simplesmente Sair fazendo arte final Sem saber sombreado Uma coisa Meio que puxa a outra Então Continue praticando tá Continue Evoluindo né Fazendo seus testes Com pintura Lápis de cor O que tiver Na sua disposição Porque daí Vocês crescem Como artistas E por hoje Eu fico por aqui Se vocês gostaram Desse vídeo Deixe seu like Aí embaixo Em comentários Se junte a página Passe para seus amigos Por causa que Eu pretendo agora Postar toda semana Falando um pouquinho Sobre a cada vez Nós vamos falar Sobre tópicos Muito legais ainda Que é Desutilização de materiais Desenhos diversos Com pintura Falta falar Sobre esfuminho Lápis de cor Que eu não falei Muita coisa ainda Sobre parte aprofundada Anatomia né Anatomia Nós estamos vendo Um pouquinho também Então Fiquem por aqui Em breve nós temos Mais material para vocês Tá bom Até a próxima aula E uma boa semana E uma boa semana